Quando não tinha Quando adorçava meu pranto e meu sono No bagaço de cana de engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus Fazendo eu mesma o meu caminho Por entre as fileiras do milho verde que aldeia Com saudades do verde marinho Eu era alegre com o rio Um bicho, um bando de partas Como um galo Quando havia Quando havia galos, noites e que mais Mas veio o tempo negro e a força fez Comigo o mal que a força sempre faz Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Quando adorçava meu pranto e meu sonho No bagaço de cana de engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus Fazendo eu mesma o meu caminho Por entre as fileiras do milho verde que aldeia Com saudades do verde marinho Eu era alegre com o bicho, um bicho, um bando de partas Como um galo Quando havia galos, noites e quintais Mas veio o tempo negro e a força fez Comigo o mal que a força sempre faz Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Hoje eu canto muito mais Hoje eu canto muito mais Amigos e amigas, boa noite Boa noite Eba, tá aqui em São Paulo, coisa boa E, olha, em 2011 Um amigo meu, dois amigos, né? Maravilhosa, Zé Pedro DJ Zé Pedro E Thiago Marques Luiz Grande produtor, os dois, né? Me convidaram para fazer um disco no estúdio Mas disseram assim Vamos ser feliz? Eu fazia dez anos que eu não fazia nada De disco, assim, né? Não tava gravando, né? Bom, então, nessa caminhada Foi tão bem sucedida Que nós estamos aqui Hoje, comemorando os 40 anos Assim, como esse ano Estou comemorando os 40 anos De carreira, né? E foi tão pra gente Essas janelas do Brasil Que nós fizemos, né? E, inclusive, o lançamento Do Ginelas do Brasil Que foi também Se transformou em DVD Foi lançado aqui No Sesc Belenzinho E eu amo fazer Todos esses Sescs pelo Brasil Porque eu acho que o Sesc É um exemplo É uma escola É um exemplo de É uma escola E é uma escola de vida E de cidadania E eu acho muito bacana isso Me sinto muito bem, realmente Eu tô vendo que hoje Tem uma turma, assim, Muito animada aqui Não é verdade? Estamos sentindo É, a gente sente Hoje eu não vou poder Conversar muito, não Porque Estou proibido Não é proibição É porque é o seguinte Nós estamos com Cronometrado E as imagens Porque a gente tá gravando E tudo, né? E às vezes eu me esqueço Como é, é só contar uns causas E conversar com vocês E tudo Porque isso é muito bacana, né? Mas é uma coisinha Eu vou dizer Em que tempo foi feito Um disco tal E aquela coisa toda Como eu Fui cantando essa música Do Bel Pior Eu não posso deixar de dizer Eu estive Abrindo o Carnaval de Fortaleza E fazendo Num bloco Que retratava A música do Ednardo Que era Como era o nome da música Luz na aldeia De uma das músicas dele Nessa E aí Com a rapaziada toda Lá E eu descobri Que tinha um bloco só De Us Bel Pior E o lema era Pelo direito de desaparecer É bacana Isso não Volta Bel Mas aí O que a gente vai fazer, né? Então, seguinte Muito bom isso E Agora vamos em frente, né? O que a gente vai cantar mesmo? Ah, aí Ah Aí eu queria dizer uma coisa Só uma coisinha Para eu estar Aí eu queria dizer Que nós tiramos Algumas pérolas Assim, ó Algumas do baú Porque se tirar todas Aí, pô Todo mundo já espalha As outras a gente vai Levar para o estúdio Vai Porque são muitas pérolas Nesses 40 anos Graças a Deus Tive muitos compositores Muitos grandes arranjadores E compositores Trouxeram lindas músicas E lindas mensagens Para E que são atemporais, né? E que me trouxeram até aqui E é muito bom Atravessar a idade Eu fico muito feliz Com isso é agradecido O meu momento é de gratidão Ah E só alegria E só alegria